Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer Isso é bom, mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar Vou depressa e levo o meu amor nas mãos para lidar Já não durmo, morro até só em pensar Esse canto, só o seu nome quero gritar Mas se eu grito todo mundo, de repente vai saber Que eu morro de saudade e de amor por você Ai, que vontade de gritar Seu nome bem alto no infinito Dizer que o meu amor é grande Bem maior que o meu próprio grito Mas se eu falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só, meu bem Mas eu falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só, meu bem Falando sério É bem melhor Você parar com essas coisas E olhar pra mim com olhos de promessas Depois sorrir Como quem nada quer Você não sabe Você não sabe Mas é que eu tenho cicatrizes E a vida fez Eu tenho medo De fazer planos De tentar E sofrer outra vez Falando sério Falando sério Eu não queria ter você Por um programa E apenas ser mais um Na sua cama Por uma noite E apenas E nada mais Falando sério Falando sério Entre nós dois Tinha que haver Mais sentimento Não quero seu amor Por um momento E ter a vida inteira Pra me arrepender Lindo vila Estúdio Music A marca da qualidade Falando sério Falando sério Eu não queria ter você Por um programa E apenas ser mais um E apenas ser mais um Na sua cama Do seu amor Por um momento E ter a vida inteira Pra me arrepender Falando sério Essa noite Eu queria Que o mundo acabasse E para o inferno O Senhor me mandasse Para apagar Todos os pecados meus Essa noite Eu queria Que o mundo acabasse E para o inferno O Senhor me mandasse Para apagar Todos os pecados meus Eu fiz Eu fiz sofrer A quem tanto me quis Fiz de ti Meu amor infeliz Essa noite Eu queria morrer Perdão Quantas vezes Tu me perdoastes Quantos prantos Quantos prantos Por mim derramastes Hoje o remorso Me faz padecer Essa é a noite Da minha agonia É a noite Da minha tristeza Por isso eu quero Morrer Eu fiz sofrer A quem tanto me quis Fiz de ti Meu amor infeliz Essa noite Eu queria morrer Perdão Quantas vezes Tu me perdoastes Quantos prantos Por mim derramastes Hoje o remorso Me faz padecer Essa é a noite Da minha agonia É a noite Da minha tristeza Por isso eu quero Morrer Se você está pensando Em deixar-me Por favor Eu quero lhe pedir Nesse meu outro dia sim Porém hoje não Quanto tempo nós ficamos Separados E hoje eu vim lhe dar Meu coração Deixe-me outro dia sim Porém hoje não Tantas vezes eu chorei De tristezas tudo enfim Só pensando em você Eu não pensava em mim Que distante meu amor Foi crescendo sem saber Que um dia de repente Eu ia lhe perder Se você ainda pensa Se você ainda pensa Em deixar-me por favor Eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim Podem hoje não Lendo Vila Estúdio Music A marca da qualidade Tantas vezes eu chorei Tantas vezes eu chorei Só pensando em você Só pensando em você Eu não pensava em mim E um dia de repente Eu ia lhe perder Se você ainda pensa Se você ainda pensa Se você ainda pensa Em deixar-me por favor Eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim Podem hoje não Podem hoje não Podem hoje não Podem hoje não Lendo Vila Estúdio Music A marca da qualidade Eu amanheço Pensando em ti Eu anoiteço Pensando em ti Eu não te esqueço É dia e noite Pensando em ti Eu vejo a vida Pela luz Dos olhos teus Me deixe ao menos Por favor Pensar em Deus Nos cigarros Que eu fumo Te vejo Nas espirais Nos livros Que eu tento ler Em cada frase Tu estás Nas orações Que eu faço Eu encontro Os olhos teus Me deixe ao menos Por favor Pensar em Deus Eu vejo a vida Pela luz Pela luz Dos olhos teus Me deixe ao menos Por favor Por favor Por favor Pensar em Deus Nos cigarros Nos livros Que eu fumo E eu fumo Me deixe ao menos Te vejo Nas espirais Nos livros Que eu tento ler Em cada frase tu estás Nas orações que eu faço Eu encontro os olhos teus Me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus Em Deus O que queres tu de mim? O que fazes junto a mim? Se tudo está perdido, amor O que mais me pode estar? Se nada tens a dar É a marca de uma nova dor Loucuras é viver Inútil se querer Um amor que não se tem Por que voltaste aqui? Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Que pensas do que sou Se julgas que me amou Pedi que não me deixes mais Não tenho o que pedir Não sei o que pedir Se tudo o que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim Então o que queres tu de mim? Se até o pranto que chorei Se foi por ti não sei Lingua Vila Estúdio Music A marca da qualidade Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim Então o que queres tu de mim? Se até o pranto que chorei Se foi por ti não sei Então o que queres tu de mim? Se até o pranto que chorei Se foi por ti não sei Lindo Vila Estúdio Music A marca da qualidade Quem é que não sofre Por alguém? Quem é que não chora Uma lágrima sentida? Quem é que não tens Um grande amor? Quem é que não choras Por uma grande dor? Quem é que não sofre Por alguém? Quem é que não choras Quem é que não choras Por uma grande dor? Por uma grande dor? Por uma grande dor? Deus, meu Deus Traga pra junto de mim Esse alguém que te faz chorar E que te faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela Será o meu fim Lindo Vila Estúdio Music A marca da qualidade Deus, meu Deus Deus, meu Deus Traga pra junto de mim Esse alguém que te faz chorar E que te faz sofrer tanto assim E que te faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus Tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela Será o meu fim Viver sem ela Será o meu fim Lindo Vila Estúdio Music A marca da qualidade Luz, meu Deus Luz, sai Luz, né vero Que não te vou lhe ouvir Luz, sai Luz, sai Luz, sai Luz, né vero Que não te vou lhe ouvir Luz, sai Luz, sai Luz, sai Quero bilingual Novamente Roberto Não torça por tu amar, Roberta Perdona-me, retorna-me Por intimamente Lino Vila Studio Music, a marca da qualidade Lino Vila Studio Music, a marca da qualidade Lino Vila Studio Music, a marca da qualidade Te predo, con te, honesta te Era feliz de dar, maio, do capio Não dou só por tua alma Doberta, perdóname, retorna em gole Dizinho a me 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 Um resto de esperança E ao menos ver de perto o seu olhar Que eu trago na lembrança Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Meia chuva molha o meu rosto Então eu sodo tanto Minhas lágrimas e os pingos dessa chuva Se confunde com o meu pranto Olho pra mim mesmo e procuro E não encontro nada Sou um pobre resto de esperança A beira de uma estrada Preciso acabar Logo com isso Preciso Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Carros, caminhões, poeira, estrada Tudo, tudo Se confunde em minha mente Me assombra Me assombra, me acompanha e vê Que eu Estou morrendo lentamente Só você Preciso Preciso lembrar Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Que eu existo Preciso La 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 la... Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim ela me faz As músicas que eu vivo a cantar Tens um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Nem mesmo drama Penoso que vivo Para voltar Seu amor Para mim Foram mentiras Suas juras De amor E só deixaram Sombras Tristes assim Se o teu amor Fosse mesmo Verdade Se tu sofrisses O quanto eu sofri Entenderias Entenderias Um dilema De um pobre coração Que ama E não é feliz Sombras Nada mais Atoturar o meu ser Sombras Nada mais Que vão me enlouquecer Hoje estás feliz Ao lado de outro Vivendo Eu sozinho Aqui sofrendo E aos poucos Vou morrendo Desse drama Sem final Sombras Nada mais Atormentar os meus dias Sombras Nada mais Nunca mais tive Alegria Se algum dia Fizeres O mesmo Com este alguém Que nos teus braços Estás Podes voltar Que eu estarei Com aquele mesmo amor Que guardo Para te dar Porém se agora Tu amas Realmente Peço que esqueças Que um dia Te amei Pois eu não quero Que o outro Sofra O que eu sofri Vivendo Nessa solidão Hoje estás feliz Ao lado de outro Vivendo Eu sozinho Aqui sofrendo E aos poucos Vou morrendo Nesse drama Sem final Sombras Nada mais Atormentar os meus dias Sombras Nada mais Só tenho sombras Na vida Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor Minha querida Viver 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 pensando Em ti Somente Viver Te amando Ser só teu Eternamente Esse é o meu Maior desejo Tomar tuas mãos Calar tua voz Do longo beijo E ter-te sempre Bem junto A mim Viver Te amando Ser só teu Até o fim Esse é o meu Maior desejo Tomar tua voz Tomar tua voz Calar tua voz Calar tua voz No longo beijo E ter-te sempre Bem junto A mim Viver Te amando Ser só teu Até o fim Do que é feito Afinal Esse seu coração E que espécie de amor Você deseja dar Se me humilho Demais Me abaixo Até o chão Ainda fico a dever Sem te contentar Sem te contentar O que mais Quero você Se tudo já lhe tem Se o que resta Para chorar Para chorar Só minha vida Eu não lhe dou Como lidar Como lidar Se morto estou O que mais Quero você Se tudo já lhe tem Se o que mais Eu não lhe entreguei Se o que resta De mim Sorrindo Lhe entreguei Se do planto do olhar Nem mesmo tenho mais Uma gota sequer para chorar Só minha vida eu não lhe dou Como lhe dá se morto estou Eu não lhe dou Eu não lhe dou Eu não lhe dou Eu não lhe dou Eu não lhe dou